E aí Olha o Caíno aí, olha o Caíno Caíno, ei, 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 ei Eita bagasteira Olha o Vivo aqui Olha o Vivo Ei, ei, olha o Vivo Peguei o Vivo Caralho Caralho, peguei o Vivo Olha o Caíno aí Perigo do nada aí, olha Agora, olha Ao Vivo aí, olha Peguei aqui gravando ao Vivo Através de Seixu aqui no posto Ao Vivo, galera